VINAMÍDIA Brisa, vem para aqui, senta para aqui. Aqui mesmo, gosta da cor de cor de rosa? Tanto. Nem tanto? Não. Prefere estar ali então? Ou aqui está tranquilo, não há problema? Está tranquilo, não é? Tranquilo. Sim, senhora. Brisa, seja bem-vinda. Muito obrigada, Giovanni. Estás bem? Estou bem, graças a Deus. É pau, Brisa. Eu gostei tanto de ver-te na quarta edição dos prêmios Nova Geração. Obrigada. Na fosta distinguida. Eu quero começar por aí. Como é que foi receber aquele prêmio? O sentimento, a emoção de ser distinguida naquela gala? Bem, eu me senti muito lisonjeada e ainda me sinto muito honrada e agradecida por ter ganho o prêmio. Realmente, eu tenho notado que evolui bastante nos últimos dias, mas ter ganho o prêmio só faz-me perceber que afinal estou a ser realmente notada pelas pessoas e o meu trabalho está a ser reconhecido. O meu e da minha equipe, então estou muito feliz. Parabéns por isso, mas para quem não sabe... Obrigada. Onde é que a Brisa começou a cantar? Bem, eu comecei na escola, lá para a décima classe. Quando eu comecei o ensino médio, eu já gostava de fazer rap. Então, num belo dia, recebi um convite de um grupo de colegas para fazer o coro numa música, porque eu já me vestia de um jeito bem street. Então, disseram, tu tens perfil para tal? Que tal fazes um coro? Eu disse, não, mas eu já sabia mesmo cantar e já dropava, mas estava com medo. Então, pensei muito, aceitei o convite, fiz o coro e daí já não parei mais. Oh, que bom! Exato. E qual é que são as tuas principais influências no mundo da música? Eu gosto muito da Força Suprema, especialmente... Não tem como, não tem como, mas não há rapper que não gosta. Gosto muito da Força Suprema, aprecio a Eva Rapidiva, ouço a Elisabeth, ouço o Valete, ouço o Fênix RDC, Toitoi T-Rex e muitos outros. Muito bem. Agora, o que eu vou dizer agora é assim para te provocar. Se as pessoas perguntarem assim, será que a Brisa tem barras? Tenho barras, até de sobra. Até de sobra? Exato. Então, Brisa, deixa umas barras, só para animar a nossa tarde, o pessoal perceber, que estamos a lidar com a Brisa, atenção. Brisa, tens aí o microfone? Sim. Deixa só uma contaria, o nosso sonoplasta sênior. DJ Ari, faz favor, dá só mais ganho aqui no microfone dela, para nós curtirmos aqui as linhas da Brisa. Posso? Podes, podes, vamos embora. Ok. Vou fazer um mais consciente, um mais construtivo. É por cima do beat. Queres com beat ou sem beat? Não, depende de ti. Se tiver um boom-bep aí, ajuda. Um beat do boom-bep tem? Agora está a me criar dúvida. O que é boom-bep? Eu nem sei. Não tem problema, pode ser mesmo sem beat. Como é que se identifica um boom-bep? Como é que se identifica? As batidas do boom-bep são... Ah, ok, 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 ok. É diferente do triple drill. Ah, muito bem. DJ Ari, agora me deram uma aula de boom-bep. Tem? DJ Ari, tens aí um beat assim, um assim. Se não tiver, não é problema. Qualquer beat ali, pode mandar. Olha, DJ Ari está dizendo também, recebeu uma aula agora também. Ok. Muito bem, DJ, coloca aí alguma para ver se a Brisa escolhe, eventualmente seja o que ela está a pedir. Ou então, qualquer beat não é problema nenhum, pode mandar. Qualquer um, né? Ou tem aquele habitual, Ari, que às vezes quando vocês querem nos provocar... O drill, mas é que sim. Eulio Braulio. Tem um aí, Ari, coloca só aí a um. Tem um aí que é o mais habitual, ele está aí a escolher, está a escolher. Mas enquanto isso, ele vai já colocar, mas enquanto isso... Brisa, a tua primeira música, como é que foi o impacto das pessoas quando receberam a cena? A minha primeira, a primeira, a primeira. A primeira, a primeira. É, não foi bom. Não foi fixe? Opa. Naquela altura eu não tinha muito domínio, seja vocal, não tinha perfil artístico, não tinha maturidade artística, nada. Então, estava no começo, era muito imatura, inexperiente. E não foi bom mesmo. Não foi fixe, né? Só fui uma bolinha na escola. Já, já, mas evolui com o tempo e as pessoas foram dizendo, não tens potencial, só precisa de direção artística. E tudo mais, é isso. Muito bem, ah, interessante, interessante. Essa aí pode ser, que estás ouvindo? Pode ser, é. Muito bem. Ei. Exatamente, Ari, dá mais som, dá mais som, amor. Se eu pegar no mic é pra te reduzir a zero, farta até acelero, lero, tô a matar, mas eu nem quero, bro. Flow tá pesado, na minha voz carrego o gueto, muito fresca, tipo Alaska, vais pensar que eu cago gelo. Tenta me derrubar, esforço em vão, isso é patético, se preocupa em desenvolver esse teu baixo inteleto. Tô a pesar toneladas, mesmo com corpo esquelético, bate... Ei. Eu tô a bater mesmo por mérito, porque eu quilo o mambo e tiro o pé, só vim carimbando o nome. Se tá gato, o que se... Não quero agradar, nem tem. As notícias me chamam de fraca, tá-se bem. Sabem que eu sou... Não me encaixo aí, me leva num beat, é complicado, não sou estática. É tipo cabulando, uma prova de matemática. Tô sem concorrência, quem tá gato, mas não sou a melhor. Querem me calar, mesmo calado eu vou dar show. Fala comigo de mano, não fala de reiras que eu não tenho tempo. Eu vejo o bote em uma da faca, essa olha pra mim, tipo o seu monumento. Perguntou como eu faço isso, eu só respondo, tô cantando o meu tempo. Porque se pego, não é que o bico, se tem brisa, para com o seu flow, não aguento. Pode ir pra frente, está no bem. Ganha sabe, me protege. Mostram-me sorrisos, mas eles sei que não querem me ver bem. Mais saúde pra minha fam, não quero que te pertence. Tô na estrada a fazer mami, a tentar ficar mais fresha. Brisa, o assalto. Brisa, chega! Brisa, pedi só uma... não era pra humilhar, Brisa. Era só umas linhas, Brisa. Tem que fazer sentir, tem que fazer sentir. Epa, estás quente, Brisa. Muito obrigada. Epa, estás numa brisa, Brisa. Obrigada. Epa, uau, espetacular. Ô, Brisa, daqui pra frente, o que é que está no forno a ser preparado da Brisa? Bem, eu e a equipa da Takeover, que é a minha nova lei, botamos a preparar músicas inéditas, videoclipes novos, com o contexto mais afro-africano, porque temos notado que no nosso mercado, a nova geração não defende muito a africanidade, a nossa origem. Então, a ideia é transmitir a história, ou melhor, o contexto da nossa própria história, a nossa identidade. Então, podem esperar coisas boas. E se calhar até lá pro final do ano sai um EP, talvez. Não é? Exato. Ó, bonito, bonito. Eu sei que tu tens um videoclipe novo, intitulado Player, é isso? Sim, Player. Como é que está este trabalho aí nas ruas? Foi, ou melhor, é o meu melhor videoclipe até agora. Uau. Com a máxima qualidade. Já. Houve um roteiro incrível criado pelo meu mentor, o Felicek. Aham. Foi um trabalho incrível. Já agora agradeço as bailarinas da Dance the Queen. Ok. A Branca, que fez a coreografia. Estamos a ver aí, Marcos. Por acaso, está muito bonito. Exato. A música, a música está sendo muito bem recebida, graças a Deus. Aham. Muitas figuras que eu admirava. Aí foi gravada em Luanda, aí neste momento. Nós filmamos na Sky Gallery. Ok. Sim, que fica no... Não me lembro bem o lugar. Aham. Mas é que é em Luanda? É que é em Luanda, sim. Ok. Não parece, mas é Luanda mesmo. Ok. Exato. Foi uma experiência muito incrível. Eu acho que a música ainda pode andar mais. Sim, senhor. Então, já agora vamos lá pro YouTube ver o que eu fiz. Então, pessoal, vamos lá aumentar as visualizações deste trabalho da Brisa. Exato. O tema player já está no YouTube. Vão para lá. Ela vai cantar também para nós. Brisa, aproveita as nossas câmeras para deixar, saudar o teu pessoal, deixar tuas redes sociais, contatos com atividades culturais. Bem, eu agradeço imenso a todo o pessoal da internet, porque é o que me dá engajamento, que estão ali a partilhar sempre, acreditam em mim. A minha mãe, que nesse momento está a assistir. Beijinho mamã, beijinho avô, toda a família em geral. Os meus colegas no ramo da música, que me dão muito apoio da Good Music. A minha gente, a minha equipa da Takeover, meu bolso Felicek. Todo o people, não vou conseguir citar todo, é muita gente. Que há, que há. E o meu contato para as pessoas, acho que vai fazer em rodada, porque eu esqueci. Esqueci, infelizmente, mas acredito que vai passar em rodapé. Já está na tela, está aí. Exato, exato. Nas minhas redes sociais eu vou anunciar a minha agenda aberta, para poderem solicitar, só ligarem por contato, e estamos aqui para fazer acontecer. Bonito, bonito. Esta é a Brisa, a Brisa, a talentosa, aqui apresentada no seu trabalho. Não posso esquecer de agradecer a produção da televisão do Medina Angola pelo convite. Muito obrigada. Claro, não tem de que, não tem de que. É mérito teu, tens muito talento. Exato. Realmente cantas muito bem, te agradeço por isso. O momento agora é para fazermos a nossa primeira pausa. E claro, está a Brisa, não sai daqui sem cantar para nós. Não posso. O tema player, para ver já a seguir, daqui a pouco nós voltamos. Então até já, canta a Brisa.